O hip-hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades e tem adeptos de todas as idades. Cada vez mais destaque. O evento de Pato Branco, realizado nos dias 14 e 15 de outubro, reuniu participantes e admiradores de várias regiões do Brasil. Profissionais que vieram apresentar a sua arte em suas apresentações, seja na dança, na música, em batalhas. A gente prepara primeiro o psicológico, depois um pouco a emoção, porque dá um nervoso. Mas a gente busca sempre passar uma informação lá em cima. Independente de ser um duelo de ataque e resposta, a gente sempre tenta atacar de uma maneira que não vá agredir ou ofender o oponente. É para ser um negócio bem sadio mesmo. Toda apresentação traz uma mensagem para o público. O movimento hip-hop serve exatamente para isso. A gente participa de batalhas desde, sei lá, 2017, 2015. Batalha aqui em Pato Branco, tem a batalha do Corre, que a gente faz desafios contra batalhas de fora. E a ideia é sempre levar uma informação para a quebrada, passar uma visão da quebrada realmente para o público que está assistindo. A dança é outra expressão fundamental. A modalidade do break é uma dança, no caso, onde você cria o seu próprio estilo também. Assim como tem jurados para votar, a parte do b-boy vai ser amanhã mesmo, no caso. Mas a dança, no caso, para mim, é tudo mesmo. A Rafaela dos Santos, de 11 anos, a Rafinha, conta que seus dias com música e dança são diferentes. Como que é assim na sua semana, sem a dança e com a dança? O que é mais divertido? Mais divertido com a dança. Como que você pratica durante a semana, de manhã, noite? Eu pratico mais um dia, que é mais bom praticar. Rafinha faz parte da Associação Cultura de Rua, que desenvolve muitos projetos sociais. E foi a primeira vez que a associação realizou, no Largo da Liberdade, seu evento de hip-hop. E a gente vindo até o Largo da Liberdade, também pode ser considerado uma quebra de estereótipo, porque muitas vezes as pessoas nos veem tatuados, nos veem com roupas diferenciadas, e acabam pensando assim, o que esses caras são? E a gente pertence ao movimento social, um movimento que veio para ser uma cultura de paz, um movimento que veio para tirar as pessoas, talvez, até de um caminho errado. Porque a gente tem diversas pessoas que estão no projeto social, que poderiam estar vivendo outra realidade. É importantíssima a participação de crianças, adultos, que a gente possa estar juntando essa galera para a prática do break, para a prática do graffiti, para a prática do rap, juntando os elementos da cultura. Com a participação de entusiastas e representantes de vários estados e regiões, e o público que prestigiou, não tem como. A edição foi bem avaliada. Creio que daqui para frente várias pessoas vão ter esse acesso, vão conhecer um pouco mais a nossa cultura, e também acessar os nossos conteúdos, e até mais, poder participar das nossas oficinas. E a dança criada nos Estados Unidos, que fará sua estreia como esporte olímpico em 2024, nos Jogos de Paris, é mais uma conquista para esta cultura. É realmente um trabalho de atleta, porque é muito treino, a gente acaba tendo que dedicar várias horas do nosso dia, ou dias, para uma competição, para a gente treinar antes da competição e se preparar. E isso está dando um grande crescimento na modalidade, até porque tem muitas crianças agora em Pato Branco praticando break, né? Inclusive a Rafael, existem diversas outras crianças que estão aí na nossa oficina, então tem sido destacado nos campeonatos que estão indo. Música